Olá amigos do canal Emerson Boritza, estamos aqui para iniciar mais um vídeo, saindo aqui hoje de Nova Mutum, interior do estado do Mato Grosso, aqui na BR-163, vocês veem ao fundo aqui a BR-163, essa aqui é a placa que indica BR-163 sentido Cuiabá, a gente vai fazer um vídeo daqui de Nova Mutum até Cuiabá. Antes de continuar assistindo, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos, tem bastante vídeo para a gente ser carregado aí para o canal, compartilhe o nosso vídeo, clique aí em curtir o nosso vídeo. A gente está aqui bem na rotatória, a rotatória que liga aqui para Campo Novo dos Parecês, aqui é Nova Mutum, no sentido oposto aqui a gente vai para o Pará e para trás aqui a gente vai para Cuiabá, onde eu vou filmar esse trecho daqui até Cuiabá e mostrar para vocês. parte a gente vai pela BR-163, parte da viagem a gente vai fazer por uma rota, a alternativa vai sair quase dentro de Cuiabá, lá na rodovia que liga ali a Chapada dos Guimarães. Curte aí as imagens e acompanhe o nosso vídeo. Muito obrigado! Bom, aqui a gente está no trevo de saída de Nova Mutum para Cuiabá, e eu vou fazer todo esse trevo aqui para mostrar para vocês. no vídeo que eu filmei, que eu fiz de Campo Novo dos Parecês até aqui em Nova Mutum, tem esse trevo aqui, nesse sentido aqui está Nova Mutum, tem dois vídeos aí, tem o vídeo que eu fiz de Campo Novo dos Parecês até Nova Mutum, pela MT-235 e 429 eu acho. aqui para frente a gente vai para a divisa com o Pará, vai até Santarém pela BR-163, aqui a gente faz o retorno, MT-249 na verdade, e a 235, vai dar lá em Campo Novo dos Parecês. a gente faz o retorno aqui, e volta para a BR-163, a BR-163 ela está privatizada, aqui saindo à direita a gente vai para Campo Novo dos Parecês, pega a BR-364. reto aqui, essa placa onde eu filmei ali para abrir o vídeo, indica nobres e Cuiabá, BR-163, BR-163 já está privatizada, segundo informações já tem praça de pedágio daqui para Cuiabá. mas nós não vamos pela BR-163 até Cuiabá, a gente vai fazer parte da viagem aqui pela BR-163, e parte pela uma rodovia estadual. porque nós estamos indo, hoje a gente deve dormir lá em Rondonópolis, então por essa rodovia estadual a gente já sai mais perto de pegar a BR-070 e depois a BR-364, aqui no sentido a Rondonópolis. tem um vídeo também, eu vou fazer um vídeo de Cuiabá até Rondonópolis. aqui já tem o primeiro ponto de apoio da empresa responsável pela concessão rota do oeste da BR-163. e daqui para frente, para quem vai para o Paraná, para quem vai para São Paulo, dependendo das rotas que pegar vai morrer do pedágio. bora lá! bora lá! bora lá! a um quilômetro já tem a primeira praça de pedágio. Vamos ver se tem alguma obra daqui pra lá, não é um pedágio caro, mas resta saber se a rodovia está boa, se tem alguma ampliação, fique ligado no vídeo aí que vocês vão ver isso. Mas como eu já disse, daqui até o Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a 163 está toda privatizada agora. Eu que rodo por essas rodovias há muitos anos, eu confesso que pra gente que usa a rodovia pra passear só de vez em quando, boa tarde, é bom. Obrigado. Porque as primeiras vezes que eu saí de Rondônia pro Paraná, lá em 2004, foi a primeira vez, e Paraná, se eu fosse em 10 pela BR364, pela 163, o trânsito de caminhão é muito forte, muito grande, e as rodovias sempre em péssimo estado de conservação. Já nos últimos anos que a gente tem ido, o trânsito lógico aumentou, o trânsito principalmente de caminhão veio com os pesados, mas as condições da rodovia melhorar, além de duplicação nos trechos em que o trânsito é maior, né, Mato Grosso ali, de Cuiabá até Rondônia sempre foi um caos. Agora praticamente tudo privatizado, vocês vão ver isso no vídeo que eu vou fazer de Cuiabá até Rondônia. Seguimos aqui pela BR63, Nova Mutum até Cuiabá, que é o trecho desse vídeo de hoje. Rodovia privatizada, até agora nenhuma obra, nada de diferente, mas é uma rodovia bem conservada. Para quem está assistindo esse vídeo aqui, eu sou por cidades aqui do Mato Grosso, no canal tem uma playlist que eu fiz, no Mato Grosso. Eu vou adicionar vários vídeos do estado do Mato Grosso aqui, uma playlist chamada, viagens no Mato Grosso. Só tipo de exemplo, tem a viagem que eu fiz de Guilherme até Juína, são 240 km de estrada de terra, pela BR64. Depois tem um vídeo de Juína até Bras Norte, tem outro vídeo de Bras Norte até Campo Novo dos Paricês, tem outro vídeo de Campo Novo dos Paricês até Nova Mutum, tem um vídeo sobre Nova Mutum, a cidade moderna do interior do estado do Mato Grosso, eu conto um pouco da história. vou deixar na descrição desse vídeo aqui, esses links aí. Outros vídeos que eu fizer sobre o estado do Mato Grosso, eu vou colocar tudo na playlist do meu canal, chamado Viagens pelo Mato Grosso. A gente acabou de deixar o município de Nova Mutum, entramos no município de Diamantino, um dos municípios mais antigos aqui do estado do Mato Grosso. Lembrando que a gente não vai fazer todo o trajeto de Nova Mutum até Goiabá pela BR163, que vai andar um pouco na BR163, depois sai e pega uma rodovia estadual. Até para comparar também as condições, se vale a pena ou não andar em rodovia pedagiada. Vou pegar rotas alternativas onde não se paga pedágio. Fica ligado aí, vamos conferir, fazer essa comparação. Agora já andamos cerca de mais de 50km, depois saímos de Nova Mutum. Até aqui a BR está boa, mas tem muitas pequenas modificações, o carro balança bastante. Falta mais 60km até chegar em Rosário do Oeste. A gente vai pegar na rodovia estadual. Ainda tem bastante lavoura de soja aqui nessa região. Vocês podem ver nas imagens aí. A gente vai para Diamantino, para a cidade né, Diamantino. É só seguir na direita. A gente vai para Cuiabá. Já a gente segue reto, que é o trevo que dá acesso a cidade de Diamantino. A gente já está bem próximo de Rosário do Oeste, 43km. Já andamos mais de 70km, saímos de Nova Mutum. Então faltam cerca de 170km até chegar em Cuiabá. Tem uma placa ali, vamos falar o KM exato. Embora a gente não vai seguir pela 163 até lá em Varza Grande. A gente vai passar por dentro. 10. 004, 24km exato. 10. 9.42, Cuiabá 174, KM. 10. O pequeno trecho da 1.63, que está duplicado. E até agora é só um pedágio, vamos pra cá, vai pra Nobres, Rosário do Oeste, Guiavá e esse trecho aqui, Rodovia Duplicada, muito bom, por isso que eu, considerando todas as situações no Brasil, ainda prefiro, como turista, como a gente está viajando, pagar pedágio, e você, o que você acha de pagar pedágio, para transitar pelo Brasil, e ter rodovias boas, considerando toda a carga tributária que nós já pagamos, deixa aí nos comentários, se você é a favor, se você é ponta, região muito bonita, aqui da BR-163, sentido Cuiabá, Nova Mundo, Cuiabá, é bastante montanhosa, e aqui, Rodovia Duplicada, não sei quanto dela vai estar duplicada, mas pelo menos nessa região aqui, que é mais montanhosa, ela está duplicada, que favorece o trânsito, serviço de primeira qualidade, vocês podem ver a parede de concreto que tem do lado aí, para evitar esmoronamento, encher a pista de pedra e de terra, e mais um pedágio, esse vai ser o segundo pedágio, desde Nova Mutum, já estou, vou colocar aí perto de 80 km, vamos ter o segundo pedágio, o primeiro bem perto, lá de Nova Mutum, e agora vem o segundo pedágio, mais caro, esse aqui é R$ 4,60, a gente pagou R$ 3,80, mas eu não considero caro, a distância que nós andamos é aqui, porém, a Rodovia Duplicada começou aqui na entrada para o município de, na cidade de Diamantina, deve estar uns 5 km para trás aí, a serra, para trás dá tudo sem, sem duplicar, vamos ver como que está aí para frente, se tiver tudo duplicado, maravilha, embora hoje é dia 1º de janeiro, então não tem trânsito, Boa tarde, bem, obrigado, essa praça de pedágio aqui fica na região bem montanhosa, então não tem como sair dela, para pegar desvio, e a Rodovia continua duplicada. Essa rodovia aqui tem um tráfego de caminhão muito intenso também, por conta da região produtiva, né? O quadro de Sinop, Sorriso, Nova Mutum, da onde a gente começou esse vídeo, Lucas do Rio Verde, que é lá perto de Nova Mutum, Campo Novo dos Parincis, que foi o vídeo que eu deixei aí no canal já, a região toda produz muita soja, e um pouco dessa soja vai para o porto de Meritituba, lá em Taituba do Pará, um pouco vai para Porto Velho, para descer pela hidrovia do Rio Madeira, e um pouco bem para cá, né? Porto de Santos, ou Porto Cinto, que vem ali na estrada de ferro, perto de Rondonópolis, por isso o trânsito de carreta é muito forte. A gente está numa região de serra aqui, 30 km de Rosário do Oeste, a rodovia duplicada, mas muito sinuosa. essa parte que a gente está passando aqui é a parte nova, a outra pista lá que sobe é o asfalto antigo, e essa parte aqui é a pista de concreto. é uma maravilha andar numa VR dessa, muito bom, e a viagem rende, porque não tem trânsito. agora hoje, como eu falei, não é o dia ideal para medir o trânsito, né? já é feriado, de fato, normalmente não vai ter trânsito mesmo, mas a viagem rende na rodovia duplicada, sim. A rodovia continua duplicada, A gente pegou uma descida enorme até aqui. Ainda estamos a 17 km de Rosário, a gente vai deixar a BN63, vai pegar a rodovia estadual, a gente está passando aqui por uma pequena vila, e a gente sai de uma região onde é Nova Mutum, em cerca de 500 metros de altitude, na média, né? e vai descendo para Cuiabá, só descendo, 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 por isso que Cuiabá é muito calor, é muito quente. Chegando em Rosário do Oeste, aqui a gente vai, a gente vai deixar a BRN63, para sair pela, para a rodovia estadual, a gente vai cruzar aqui, na nossa esquerda está o rio Viabá, a gente cruzou Reboiabá aqui, a gente vai deixar a pista duplicada, e vamos pegar uma pista, de uma rodovia estadual, adeus, rodovia duplicada, agora vamos ver como que está essa rodovia estadual, ver se vale a pena essa, alternativa, essa rota alternativa. nós pagamos dois pedágios, de Nova Mutum até aqui em Rosário do Oeste, um de 3,80 e um de 4,80. essa é uma rota alternativa, a vantagem que ela já sai dentro de Cuiabá, não precisa fazer todo o, o anel viário lá. pelo 163, a gente sai lá em Varzia Grande, no trigo do Largato, postando a língua para falar, aí tem que fazer tudo, o anel viário, até sair na BR-070 de novo, no sentido Rondonópolis, que é o nosso destino hoje. Da de Cuiabá até Rondonópolis, eu farei um outro vídeo, que vem para essa playlist aqui, do Viagens no Mato Grosso. aqui a gente está passando por Rosário do Oeste, cidade bem femininha, pitoresca, e essa é uma rodovia estadual, rodovia MT-010. aqui para a direita, vai para o centro histórico. aqui a gente vai cruzar o Rio Cuiabá, Rio Cuiabá, aqui ele é mais estreito né, passando na ponte já, podem ver, a ponte não é muito boa, mas, quer dizer, eu falei que era mais estreito, mas aqui em cima também, ele é bem largo. o famoso Rio Cuiabá, ainda na região do Cerrado, mas para baixo, ele já entra no Pantonal Mato Processe. a gente vai entrar numa chuva, já andamos quase 20 km, aqui na MT-010, e tirando as curvas, a estrada está excelente, só tem muita curva, a estrada é muito boa, e agora a gente está pegando, o vento muito forte, quanto é aquela chuva que está ali na frente. a gente vai entrar no Pantonal Mato Processe, e agora a gente vai entrar no Pantonal Mato Processe, e aí vai entrar na R$4,00. Essa região aqui tem muitas emulas e descidas, mais descida, né, que está no sentido Puiabá, Puiabá ele está bem baixo, A gente vai mais descendo do que subindo. Já andamos bastante aqui na MP010 e a condição da estrada é excelente, é só tomar cuidado com o número de curvas que tem, muita curva, não tem muito trânsito porque hoje é feriado dia 1º de janeiro, então a gente não tem visto o trânsito, principalmente caminhões a gente tem fluxo de carro baixo que a gente está vendo aqui na frente, os caminhões a gente não deu nem muito, e é desse jeito, subida, descida, vai ser assim até chegar em Tujaba. E aí 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 Chegando em Cuiabá, mais 10, 12 quilômetros que eu vou lá, tá? O carroоб points chegamos no Tremónim aqui em córcee, esperando a MT010, tá? E a gente começou essa viagem lá em Nova Mútua, passamos, andamos boa parte da viagem, metade da viagem, aproximadamente pela BR-163, ela já está privatizada, pagamos dois pedágios, Ela é pedageada até Varzé Grande Aí nós deixamos a BR-63 lá, Rosário do Oeste Pegamos aqui a MT-010 A MT-010 não é privatizada, então não tem pedágio Só que ela é estreita, muita curva para o morro Porém não tem buraco não Quem quiser passar por aqui, o do dia é muito bem cuidado Mais um ponto, a gente chega no trevo que encerra MT-010 encerra ou começa, vamos dizer onde começa a MT-010 Uma rodovia pode andar Mas desde lá de Rosário até aqui, são 98km, não tem cidade no meio não Aqui encerra a MT-010, a gente vai fazer estreita aqui conforme o GPS está mandando a gente Ali vai para o centro de Cuiabá Já no perímetro urbano de Cuiabá Aqui nesse canteiro tem uma ciclovia Legal E em Cuiabá a gente vai finalizar o nosso vídeo De Nova Mutum até Cuiabá E vamos daqui a pouco iniciar um outro vídeo de Cuiabá até Conta Novos Passando pela BR-3004 São 20 para as 3 da tarde Cuiabá Gente Com licença, não tem que ter de lá Se pode nos alzá-lo, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 BATEU A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.